E olha, o número de eleitores adolescentes cresceu em relação às últimas eleições em todo o país. Em Rio Preto, somente este ano, foram emitidos aí 40% de títulos a mais para eleitores com 16 anos. Rubens tem 16 anos e mesmo não sendo obrigado a votar, já tirou o título de eleitor. Ele não vê a hora de poder, pela primeira vez, participar das eleições. Eu acho importante a gente fazer as nossas escolhas, colocar no futuro quem é que vai governar o país, os políticos que vão exercer os seus cargos, que a nossa escolha pode fazer diferente lá na frente. No pleito deste ano, o número de adolescentes entre 16 e 17 anos que decidiram ir às urnas em todo o país será maior do que em 2014, representando quase 30% do eleitorado. Mesmo não sendo obrigados a votar, muitos fizeram questão de tirar o título de eleitor. Acompanhando essa tendência, São José do Rio Preto registrou um aumento de 40% no número de eleitores a partir de 16 anos. Somente neste ano, foram emitidos 477 títulos, 136 a mais que nas últimas eleições. Para este cientista político, as redes sociais permitiram que as discussões políticas chegassem até esse público, gerando um maior interesse e popularizando os debates. Propriamente, a internet vai substituir nessas eleições o fator televisão, porque as redes sociais têm uma perspectiva de muito acesso, é bem acessível esse público jovem. Esse público consegue ter noção de questões de cunho temático, propriamente, questões relativas ao aborto, segurança pública. Ele ainda ressalta que é fundamental a participação desses adolescentes no processo eleitoral, já que eles representam o futuro do nosso país. A participação dele, a aproximação deles, pode fazer reverberar na nossa sociedade melhorias, melhorias para a nossa cidade, melhorias para o nosso futuro, melhorias para o Brasil, propriamente. Isso é fundamental. Lembrando que o nosso portal de notícias tem um canal especial sobre eleições. É só você acessar e conferir.